cidade. Medidas de proteção ao saúim de coleira começaram a ser discutidas esta manhã durante uma audiência que reuniu diversos órgãos ambientais aqui na capital. A espécie de primata que habita as reservas naturais no entorno da cidade está ameaçada de extinção. A reserva do Parque Municipal do Mindu na capital ainda é um exemplo de habitar natural do saúim de coleira. Mas por aqui conheceu o primata pela imagens fotográficas tem sido mais fácil do que se deparar com a espécie ao vivo. O saúim de coleira é um dos mamíferos mais ameaçados de todo o bioma amazônico. Mas para onde estão indo os exemplares da espécie? Esse analista ambiental faz uma alerta. A reprodução do macaco está diminuindo cada vez mais nos tempos atuais. O que está acontecendo com o saúim é que ele vive numa área bastante restrita, praticamente no município de Manaus, pegando alguma coisinha de rio preto da Eva. E a área onde ele vive está sendo desmatada numa velocidade muito grande por conta da ocupação urbana. E as poucas áreas que ainda restaram com alguma população de saúim ainda tem o problema da fragmentação. Então a área está ficando cada vez menor e o pouco que resta ainda está ficando pequeno para você sustentar uma quantidade muito grande. Então o que a gente está vendo hoje na cidade são pequenas famílias de saúim vivendo nesses pontos isolados do que restou de floresta ainda. A expansão urbana e o crescimento desordenado da cidade chamam mesmo a atenção para o problema. Além da preocupação dos ambientalistas também é preciso ações concretas do poder público e a ajuda da população para tentar salvar a espécie do macaco de Manaus que agora está criticamente ameaçada de extinção. A educação ambiental é importante para que as pessoas entendam a necessidade de proteger o saúim. A gente infelizmente lá no Ibama onde a gente trabalha a gente vê uma quantidade muito grande de saúim que é resgatado porque alguém pegou ou foi atropelado ou alguém estava traficando, estava vendendo, quer dizer ele é trocutado, quer dizer as pessoas precisam entender primeiro da necessidade de preservar. Na manhã de hoje representantes de órgãos ambientais se reuniram para debater o tema. O objetivo é elaborar projetos que possam estabelecer futuras ações de preservação e conservação de espécies da região, principalmente do saúim de coleira. Uma das ideias é a criação de um corredor ecológico entre as unidades de conservação localizadas na cidade a partir do Parque Estadual Sumauma na Zona Norte. A nossa proposta é que esses remanescentes sejam ligados uns com os outros, com isso a gente vai preservar os recursos hídricos, que são a malha hídrica, a água propriamente dita, as nascentes e com isso a gente vai também proteger o saúim de coleira e outros animais que existem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.